Ter fé é fundamental na vida, mas a gente não pode perder esperança. E quantas vezes deixamos a esperança sumir? Precisamos conversar com Deus, mesmo quando a gente está meio sem vontade. Deus está nos ouvindo. É indispensável. Mas como fazer isso? Primeiro que a gente tem que encontrar momentos de introspecção, lugares que sejam mais seguros. Eu preciso evitar a dispersão. E a segunda situação, tornar-se dócil à ação de Deus. Todo medo, toda desesperança vira coragem, vira esperança após um bom papo com Deus. Até mais.